Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, entrem, se acomodem e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito e caiu de paraquedas, se inscreva no canal e ativa aquele sininho, porque todo vídeo vocês vão ser notificados. Vamos lá? E o tema de hoje é como ser uma pessoa mais positiva. Eu trabalho aqui no consultório como psicóloga e eu vejo que hoje cada vez mais as pessoas apresentam um quadro mais depressivo, ansioso. Eu costumo brincar com os meus pacientes que eu acredito que o ansiolítico, o antidepressivo, teria que vir na água, assim como o iodo vem no sal. Porque cada vez mais as pessoas estão adoecendo. E eu não vou entrar aqui no mérito para fazer toda uma análise sociológica para entender e se aprofundar nisso. Não é o meu objetivo. Mas o fato é que cada vez mais os relacionamentos estão superficiais. As pessoas, elas se desconectam umas das outras com muita facilidade. Hoje, tudo que você quer com a vinda da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, está alcance das suas mãos. E isso é uma evolução da nossa sociedade, o que é perfeitamente normal. Acontece que todas essas mudanças, elas trazem consequências. E cada vez mais, como psicóloga clínica, eu vejo as consequências aqui na vida das pessoas, na saúde mental das pessoas. A boa notícia é que isso, cada vez mais as pessoas vêm aprimorando o seu nível de consciência, a importância que uma qualidade de vida e uma saúde mental tem. E vem buscando ajuda. Então, a partir do momento em que a gente fala sobre todas essas questões e que a gente desmistifica, quebra esses tabus e esses preconceitos, a gente consegue tratar a causa dos problemas. E o vídeo de hoje, eu quero dar algumas dicas práticas para você que não consegue ter acesso a um profissional da saúde, para que você realmente treine na sua vida, exercite na sua vida uma mentalidade mais positiva. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente está num grau de sofrimento muito elevado, quando a gente está vivendo ali questões que não foram resolvidas da nossa história de vida, da nossa infância, problemas com a família, problemas de relacionamento, questões às vezes muito profundas, é difícil mesmo a gente conseguir ter esse olhar mais otimista para a vida. O que eu quero dizer é que as dores emocionais, elas causam bloqueios. Elas realmente travam a vida das pessoas. Por isso que eu sempre digo aqui no consultório a importância da gente entender e analisar as nossas dores emocionais. Por que eu estou falando isso? Não basta a gente colocar os problemas para debaixo do tapete. A gente precisa olhar para tudo isso e validar tudo que a gente passou na nossa história de vida. Então assim, para você ser otimista, antes o primeiro passo é você começar a olhar para as suas emoções, para os seus sentimentos e entender o que eles significam. Não tenha medo do que você está sentindo. Olhe para eles e acolha aquilo que você está sentindo. Isso não significa que você vai entrar num buraco muito mais fundo. Não! Você entende, você acolhe e depois você segue. Quando você começar a exercitar isso na sua vida, começar a ser menos crítico com você, menos autocrítico, menos exigente. Sabe aquela autocobrança tóxica? É sobre isso. Quando você elogia, quando você aconselha algum amigo, por exemplo, normalmente você tenta ser muito amigável. Você olha o lado bom da situação. Você acolhe ele, escuta ele. Mas você já percebeu que você não faz isso na sua vida? Ou seja, a gente não aprendeu a validar o que a gente está sentindo. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade punitiva. Eu cometo erros, então eu vou ter uma consequência. E normalmente essa consequência é uma punição. Eu não aprendo com o meu erro. Eu não me desenvolvo com o meu erro. Porque sempre teve uma consequência ruim. Ou seja, parece que é muito errado errar, cometer equívocos. Então cada vez mais as pessoas estão lidando com todas essas frustrações. Elas não sabem nem identificar o que elas sentem. E além de tudo, elas têm que reprimir e ser mais positivo. Então assim, quando a gente se acolhe e valida as nossas emoções, a gente é menos crítico com a gente. Então a gente naturalmente se torna uma pessoa mais leve. Essa é a principal dica que eu dou. Quando você conseguir exercitar bastante isso na sua vida, e não aceitar mais das pessoas críticas que não façam sentido, que não dizem respeito a quem você é na sua essência, e quanto mais você se autoconhecer, realmente essa era a minha intenção? Sim ou não? É você que sabe das suas dores, dos seus medos. É você, não é o outro. Então quanto mais você se autoconhecer, mais o julgamento das pessoas não vai ter tanta repercussão na sua vida. E mais você vai conseguir enxergar o lado positivo das coisas. Agora, é importante você colocar isso dentro de um contexto, e também mudar toda uma mentalidade que você tem. Por quê? Você precisa entender que punição não vai a lugar nenhum, que essa autocrítica, autocobrança tóxica, muito menos. E você precisa entender que a gente não precisa se comparar e competir com o outro. A gente precisa olhar para nós, se conhecer e se comparar com a gente mesmo, para que a gente seja uma versão melhor de nós mesmos. Então, mudar a mentalidade e adquirir uma mentalidade de abundância é você enxergar a vida de outra forma, é você quebrar crenças limitantes que são escassas. Para um ganhar, o outro tem que perder. Nós todos podemos ganhar. E a gente só consegue isso com honestidade, construindo relações saudáveis, onde a gente se conecta com o outro, onde a gente é honesto conosco, e a gente cria um ambiente de vulnerabilidade também, de sinceridade. Quando a gente faz isso, a gente consegue ser mais positivo, porque a gente acalma as nossas dores. Mas, Tayana, como que eu aplico tudo isso na prática? Então, eu vou dar um exemplo do dia a dia, que é muito comum eu ver aqui no consultório. Vamos imaginar que você, lá no seu ambiente de trabalho, você entrega ali um projeto, uma atividade a qual você estava responsável, e você recebe uma crítica do seu chefe, por exemplo. Ou então, de um par seu, de um colega seu de trabalho, que faça parte ali da mesma equipe. Tem muitas pessoas que elas recebem essa crítica como uma verdade absoluta, e internalizam aquilo. Ou seja, elas não param para questionar. Elas se sentem muito inferiorizadas, muito humilhadas muitas vezes, e elas não param para analisar. Então, a gente consegue ter pensamentos positivos quando a gente analisa as situações. Não adianta você esperar ter pensamento positivo, assim de bate-pronto. Não precisa você criar essa expectativa. Ou seja, pare e analise aquela situação. Olhe para o seu desconforto. E entenda. Isso que a pessoa falou faz sentido? Realmente é algo que eu posso melhorar e me desenvolver? E aí, tenta se distanciar um pouco desse aspecto pessoal. E olhe para o fato em si. Isso ajuda demais. Agora, uma dica que eu dou nesse contexto especificamente, é que você busque, se o outro não te elogiou, você faça isso com você na sua análise, nos seus pensamentos. Você para e pense. Olha, eu não atendi a expectativa do outro nesse sentido. O que eu fiz? O meu comportamento em si ali, a minha entrega. Mas, o que eu fiz de bom? Eu me dediquei? Eu tive ali um pensamento que muitas vezes não foi compreendido. Pode ser? Eu acho que o meu trabalho foi bom. Mas, enfim, não estava dentro daquele escopo que a pessoa queria. Mas, mesmo assim, eu acho que faz sentido. Se elogie. Receba a crítica. Analise. E, assim, não generalize essa crítica como se você fosse uma pessoa fracassada. Por completo. É só uma situação pontual. Você não é essa situação. Você é muito mais do que isso. E todos nós podemos acessar essa potência que tem dentro da gente. Essa força que tem dentro da gente. Mas, a gente precisa aprender a olhar para as nossas características positivas. A gente, sempre diante de uma situação... Tá, mas como que eu posso olhar o copo mais cheio aqui? Nem que seja para você aprender algo. Errando que se aprende. O processo de aprendizado, ele se dá pelo erro. Eu erro, aí eu me aperfeiçoo. O que acontece com as pessoas? Elas erram e elas param ali. Elas não continuam. Porque elas não aguentam essa carga emocional do erro. Porque a gente tem na nossa memória muitas coisas negativas quando a gente errou. Lá atrás da nossa infância. Foi castigo, foi bronca, foi xingamento, foi isolamento. Mas a gente pode sim reverter isso e criar uma nova mentalidade, uma nova dinâmica na nossa vida. É errando que se aprende. Não paralise com o erro. Entenda que cada situação em que você erra, você se aprimora para chegar onde você quer. Espero ter ajudado. O vídeo de hoje falando sobre pensamentos positivos. Como olhar o copo mais cheio. Se você é psicólogo e me segue aqui no canal, vou deixar meu Instagram, taiana.broto. Corre para lá que eu ensino você a ser um profissional de autoridade. Construindo aí uma carreira de sucesso em todos os sentidos. Fazendo aquilo que você tanto ama. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.